Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Agradecimento. Senhor, eu venho agora te agradecer, Por tudo que me fizeste saber, São coisas que eu nunca merecia. Senhor, aceite esta humilde canção, Que sai do fundo do meu coração. Eu ofereço inteiramente para ti, Senhor. Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos, Eu passo a pensar no que eu era, E volto a pensar no que fizeste a mim. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, Pois quando não achavam a saída, O caminho certo me mostrou. Senhor, Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, Pois quando não achavam a saída, Pois quando não achavam a saída, O caminho certo me mostrou. Senhor, eu venho agora te agradecer, Por tudo que me fizeste saber São coisas que eu nunca merecia Senhor, aceite esta húmida canção Que sai do fundo do meu coração Eu ofereço inteiramente para Ti, Senhor Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos Eu passo a pensar no que eu era E volto a pensar no que fizeste a mim Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Pois quando não achavam a saída O caminho certo me mostrou Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Pois quando não achavam a saída O caminho certo me mostrou Nós cumprimentamos a todos os nossos irmãos ouvintes em mais esta ocasião Crendo que o Senhor nos abençoará mais uma vez E assim estendemos a paz do Senhor Jesus Cristo a cada um de vós Mediante as palavras de Deus que são expostas Nesse momento tão precioso que oportunamente nós nos encontramos Amados ouvintes e irmãos Nós entendemos que São Mateus capítulo 24 está em plena evidência E logo em seguida nós temos São Mateus capítulo 25 A bem conhecida parábola das dez virgens O profeta de Deus para esta era Ele prega uma mensagem titulada das dez virgens Baseada nesta passagem de São Mateus capítulo 25 A partir do versículo 1 E é importante nós entendermos que Ninguém sabe Ninguém sabe o dia Nem a hora Nem a hora Em que há de vir O Filho de Deus Em que há de vir A grande vinda Tão esperada Pelos eleitos de Deus Para o arrebatamento O rapto Aquela tomada súbita Em que a moiva De Jesus Cristo Será tirada da terra Conforme Nós entendemos Segundo as escrituras Segundo o próprio livro de Apocalipse Capítulo 3 Capítulo 4 E ela retornando no capítulo 19 Ela retorna no capítulo 19 Juntamente com ele Então é necessário Que nós entendamos Que haverá uma subida Uma primeira ressurreição Como nós entendemos Pelo livro de Apocalipse Capítulo 20 A partir do versículo 6 Que é bem-aventurado Aqueles que são eleitos Para a primeira ressurreição Então veja só Haverá uma ressurreição E haverá uma vinda Para julgamento Uma vinda para juízo Nesta vinda Onde todo olho verá Os eleitos já estarão com ele Os eleitos para a primeira ressurreição Entenda bem isso Então não faça confusão As virgens prudentes Elas já estarão com ele As prudentes Aquelas que tosquenejaram Juntamente com as demais Com as loucas Tosquenejaram todas Todavia as prudentes Já vigiaram antes Da vinda do noivo Para dormirem Sim Todavia com azeite Em suas lâmpadas Pois a meia-noite Quando ouviu-se aquela voz Dizendo Essa voz não é uma pessoa Essa voz não é um suposto profeta Essa voz não é Um espírito encarnado em um homem Essa voz é de fato uma voz Eis aí o noivo É a voz do sinal Que fala no eleito Saí-lhe ao encontro Então veja só O conselho é Vigiai pois Porque não sabeis o dia Nem a hora Em que o filho do homem Há de vir Agora o eleito O justo Esse que tem guardado a palavra Que sofre pela palavra Que enfrenta as adversidades Da vida pela palavra Que está vivendo Sob o sangue de Jesus Cristo O próprio sangue dele clama Você vê que o sangue de Abel Clamava O sangue de Abel Nós temos Gênesis 4 Versículo 10 Como base Quando foi indagado a Caim Onde está o teu irmão Abel Pois o sangue dele clama até mim Veja que o sangue do justo Clamava da terra Até os céus O sangue do próprio justo clama Então O eleito O sangue dele está clamando Ele não está satisfeito Ele não está Embora vigiando Embora vivendo O profeta de Deus Nos ensina A diferença Em ter um profeta Nas escrituras É que ele nos ensina Exatamente a viver De acordo com as escrituras Ele diz Viva Plante as suas batatas Como se Jesus Cristo Viesse daqui a 100 anos Mas não se enrame Não se enrole Nas ramas da batata E esteja pronto em seu coração Como se ele viesse hoje Isso é o cumprimento Da parábola das dez virgens Vigiai, pois Porque não sabeis o dia Nem a hora Em que o filho do homem Há de vir Então quer dizer Você está vivendo Você está trabalhando Faça a sua parte Faça a sua parte Você tem a palavra de Deus Sendo levada A sua casa De segunda a sexta Por que você vai teimar? Por que você tem que sair na rua Sem necessidade? Por que nós não vamos nos sujeitar A crise A situação A tempestade Que o mundo está passando Fisicamente falando Mas esteja pronto no seu coração Como se você fosse um dos que seria recolhido Não é bom pensar assim? Como se fosse o tempo do nosso arrebatamento E se isso De fato For um telegrama Simplesmente um telegrama Da parte de Deus Sobre Sobre As terríveis fases do apocalipse Que o mundo terá que passar Essa terra será queimada É bom nós pensarmos nisso Ninguém Não haverá extintor Não haverá corpo de bombeiros Não haverá nada Que Conseguirá Deter Controlar o fogo Eminente Da ira de Deus Quando for derramada Sobre essa terra Mas veja só O eleito será tirado Antes disso Pedro na sua carta Descreve até como um poema Que a terra Que agora existe Se reserva como um tesouro Para o fogo Para a vinda de Jesus Cristo Então pense nisso E se isso For apenas um telegrama Da parte de Deus Essa fase Crítica Que o mundo Está passando Dizendo Eis que eu estou A porta Eis aí o noivo Abri-lhe a porta Ele está chegando Se for essa voz Interna Falando do coração Do eleito Através do Espírito Santo Se for a resposta Do clamor Do sangue Dos justos Que chegou a Deus Como o sangue Do justo Abel Que clamou E a voz Do sangue Chegou a Deus Mesmo depois De morto Então seria É necessário Nós examinarmos Amados ouvintes As escrituras Conforme São João 5 Versículo 39 Sabendo que a vida Eterna provém dela Nada Nada que está escrito Na Bíblia Nos deixa Ser pegos De surpresa Ser pegos Desapercebidos As virgens Prudentes Mesmo Dormindo Mas dormiram Tosquenejaram Com azeite Em suas lâmpadas É o tipo Do Espírito Santo A igreja eleita Preciosa Ela está passando Pela mesma fase Pelo mesmo sono Todavia com o Espírito Santo Com o selo Dentro dela Que só se alcança Através da palavra E o cumprimento Da palavra É a sua confissão Da palavra A confissão É vida Quando você confessa É vida Por isso que o apóstolo São Paulo Em Romanos 10 Versículo 10 Diz Visto que com o coração Se crê para a justiça E com os lábios Se faz confissão Para a salvação Então essa confissão É o que você faz Crendo no nome Do Senhor Jesus Cristo Quando você confessa Esse nome Sabendo que não Há outra forma De alcançar O arrependimento E a remissão Dos pecados Se não Invocando o nome dele Lucas 24 Versículo 47 E em seu nome Se pregasse O arrependimento E a remissão Dos pecados Em todas as nações Começando em Jerusalém Então veja só É isso exatamente O nosso dever Em cumprimento Em cumprimento O que nós estamos sofrendo Não estamos sofrendo Um batismo Pela palavra também A terra está sofrendo Um batismo Ela está recebendo Uma informação De Deus Que a ira Eminente De Deus Está sendo derramada Sobre a terra E ela vem Em sua totalidade Onde Onde iremos É a solução Do salmo 90 É o salmo 91 É o salmo 103 É o salmo 119 Versículo 165 É Bíblia É o sangue Dos eleitos De Deus Clamando E isso tem Resposta Isso tem Resposta E que Deus Possa nos abençoar Que Deus Possa nos dar Paz Nesses dias Que Deus Possa nos fazer Entender Que nós Precisamos Vigiar Porque a vinda Dele está Às portas E o selo E o selo É exatamente O batismo Com o Espírito Santo Efésios 4 Versículo 30 E não Entristeçais O Espírito Santo De Deus No qual Estais selados Até o dia Da vossa Redenção E a nossa Redenção Está próxima E a nossa Redenção Está próxima Não tente Vender O seu Azeite Amado Irmão Não tente Porque vai Te fazer Falta Eu sei Que você Compreende As escrituras Nós estamos Nós estamos Em Mateus Capítulo 25 Do versículo 1 ao 13 A resposta Das loucas Foi Dá-nos O vosso Azeite Dá-nos Do vosso Azeite As prudentes Responderam Não Não Porque Seria o caso Que nos Falte A nós E a vós Vão E Compra Onde Se vende O azeite Vão E Compra Onde Se vende Mas Não Havia Lugar Veja Só Onde Comprar O Azeite Onde Comprar O Espírito Santo O Espírito Santo É Sem Dinheiro E Sem Preço É Só Obediência Completa A Palavra Que nos Dá Direito A Ter O Espírito Santo Não Se Vende Isso Não Se Vende O Espírito Santo É Sem Dinheiro E Sem Preço É Só Com Obediência Que se Alcança O Espírito Santo Em Atos Capítulo 5 Versículo 32 Nós Encontramos O Apóstolo Pedro Dizendo Somos Testemunhas Acerca Desta Palavra Nós E O Espírito Santo Que Deus Deu A Aqueles Que O 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 Ensinando Ainda A Guardar Todas As Coisas E Ele Estaria Convosco Todos Os Dias Até A Consumação Do Século Pedro Ensinou O Mesmo Cumprimento Em Atos 2 38 O Mesmo Cumprimento Das Escrituras De São Mateus 28 A Partir Do Versículo 16 Então Ele Disse Esta Promessa Diz Respeito A Vós Os Vossos Filhos A Os Que Estão Longe A Tantos Quantos Deus Nosso Senhor Chamar E Com Muitas Outras Palavras Ele Testificava E Dizia Exortai-vos Dessa Geração Perversa Veja Só O Cumprimento Da Palavra Do Batismo Apostólico É Exatamente Isso Exortai-vos Desta Geração Perversa Desse Batismo Que a Terra Está Sofrendo Batismo Da Desobediência A Terra Está Sofrendo O Batismo Da Desobediência É o Inverso Da Obediência Da Perversão Da Própria Palavra As Mesmas Pessoas Que Há um Mês Atrás Estavam Pulando Carnaval E Invocando O Diabo Do Carnaval O Deus Deste Século Segundo Paulo Diz em Segundo Coríntios 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 4 4 4 Agora Está Convocando As Pessoas Em Rede De Televisão Para Orar A Oração Do Pai Nosso Os Mesmos Lábios Que Estavam Invocando O Demônio Do Carnaval Há Menos De Um mês Atrás Agora Está Convocando As Pessoas Para Orar O Pai Nosso Por Que Por Caso De Apenas Um Telegrama Da Parte De Deus Que Nos Foi Enviado Ou Será Que De Fato É Arrependimento Vamos Deixar O Tempo Responder Seja Você Batizado Em Nome Do Senhor Jesus Cristo Amado Ouvinte Seja Você Uma Testemunha Fiel Da Palavra Seja Você Uma Virgem Prudente Senhor Jesus Cristo Nós Convidamos A Você Para Estar Conosco Nesta Nossa Programação Amados Ouvintes E Irmãos Os Nossos Irmãos Também Estão Nos Acompanhando De Segunda A Sexta Através Dessa Programação Do Rádio Pois Mediante A Um Decreto Lei Municipal Estadual O Tabernáculo Não Estará Funcionando Até Pelo Menos O Dia 31 De Março Talvez Seja Prorrogada Esta Data Mas Por Enquanto Nós Estamos Apenas Através Da Internet E Através Na Internet Nós Temos A Página www Tabernáculo Da Fé GO Que É A Página Oficial Do Tabernáculo Da Fé E Temos Também A Página Do Tabernáculo Da Fé Altamira E A Nossa Programação Vai ao ar Nessa Emissora De Segunda A Sexta Às 20 Horas E 30 Minutos E O telefone Que Nós Tiramos Dúvidas Atendemos E E Recebemos Solicitação Para Visita É O Prefixo 93 99207 3704 99207 3704 Ficamos Com o Hino Alerta Ó Povos Tenhamos Todos Uma Boa Noite Com Jesus Alerta Ó Povos Da Terra O Fim De Tudo Está Chegando Ó Venci Rumores De Guerra As Nações Estão Se Armando Peste Terremoto Nós Já Vemos O Mundo Todo Em Confusão E Este Evangelho Está Sendo Pregado Em Todas As Nações O Sol Escurecerá A Lua O Seu Brilho Não Dará As Estrelas Cairão No Céu Quando Jesus Nas Nuvens Voltar O Sol Escurecerá A Lua Seu Brilho Não Dará As Estrelas Cairão No Céu Quando Jesus Nas Nuvens Voltar Falou O Profeta Daniel A Ciência Se Multiplicará Isto Está Está Sendo Provado A Escritura Não Falhará Catastrofes Aqui Teremos Sempre O Mundo Marchando Está Alerta Oh Povos Da Terra Jesus A Todos Quer Salvar O Sol Esclarecerá A Lua O Seu Brilho Não Dará As Estrelas Cairão No Céu Quando Jesus Nas Nuvens Voltar O Sol Esclarecerá A Lua O Seu Brilho Não Dará As Estrelas Cairão Do Céu Quando Jesus Nas Nuvens Voltar